O presidente também vai visitar obras na região metropolitana de Fortaleza. Luana Karen traz os detalhes. O presidente Bolsonaro vai visitar as obras de duplicação de 32 quilômetros do anel viário de Fortaleza. O serviço vai aumentar a capacidade de tráfego da pista, levando a uma melhor conexão entre os portos do PSEM e do Mucuripe. O investimento é de R$ 257 milhões e a previsão é que a obra, que está com 85% de execução, fique pronta até o final deste ano. O presidente também visitará as obras de duplicação de 24 quilômetros da BR-222, aqui no município de Calcaia. Além de acesso aos portos marítimos cearenses, a via também dá acesso ao complexo industrial de Maracanau. Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes na região. A duplicação da BR-222 está orçada em R$ 182 milhões.